Eu cheguei à conclusão de que eu não entendo absolutamente nada de economia. Realmente o Paulo Guedes demonstrou ser um cara assim, fora de série, fora do comum, um sujeito brilhante, cujo raciocínio é inatingível, inalcançável pra nós mortais. Isso porque é o seguinte, primeiro ele diz que encontrou lá 80 milhões de brasileiros que estavam invisíveis, né, que é o pessoal que se cadastrou pra receber o auxílio emergencial, que ele queria que fosse 200 reais no início, diga-se, né, que a gente aumentou pra 600 e que agora o governo cortou pra 300. E aí, o que ele faz? Apresenta uma proposta de reforma tributária com o CPMF, que incentiva a informalidade, que incentiva o cara a não se registrar, que incentiva o cara a não ter conta em banco pra não pagar imposto. Se a maneira que você tem de não pagar imposto é fazer transações em cash, em dinheiro vivo, é não utilizar o banco, o que você vai fazer? Vai ser informal, não vai usar o banco. É um incentivo econômico que parece básico, mas essa é a proposta do Paulo Guedes. Já que tem muito informal, o que a gente vai fazer? Vai incentivar a informalidade. Uma proposta que incentiva a desbancarização. Tá fora da minha compreensão. Isso é realmente muito genial. Muito genial da parte dele apresentar isso. Mais do que isso, né, ele apresenta uma reforma administrativa que não mexe com deputado, com senador, com juiz, com promotor, como a emenda que eu apresentei, a emenda antiprivilégio, mexe. E aí, o que ele decide falar? No meio da tramitação dessa reforma administrativa, que ministro do Supremo ganha pouco. Que 39 mil reais por mês no Brasil é pouco. Pro presidente da república, pros ministros do Supremo Tribunal Federal. O que o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria receber mais, pelas suas responsabilidades. Eu acho um absurdo os salários da alta administração brasileira. Eu acho que são muito baixos. Tem muita gente preocupada com o teto. A minha preocupação é a contrária. Tem que haver uma enorme diferença de salários, sim, na administração pública brasileira. Quantos chegam ao Supremo Tribunal Federal? Quantos chegam ao TCU? Mas nem aumentamos ainda o que eu acho que deve ser aumentado, o teto da carreira. Nós devíamos ser mais meritocráticos nisso. A presidência da república, o Supremo, é evidente que eles têm que receber muito mais do que recebem hoje. Pela responsabilidade do cargo, pelo peso das atribuições. Tá num nível de inteligência realmente muito além do que eu posso compreender. Da minha capacidade de compreensão. Da minha capacidade cognitiva. As sinapses que os meus neurônios são capazes de fazer não atingem a velocidade necessária pra chegar no raciocínio do Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes diz que a gente viveu 30 anos de social democracia. 30 anos de governo de esquerda. E aí, o que o governo do qual o Paulo Guedes é super ministro decide fazer? Utilizar o Ministério da Justiça. Não pra cuidar da segurança pública e da justiça. Mas pra notificar supermercado que aumentou o preço de saco de arroz e de feijão. Realmente, eu li o Milton Friedman e não entendi nada, assim, do livro pra escolher. Não entendi nada porque o Milton Friedman falou, 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 falou sobre preço do livro pra escolher. E eu não entendi nada. Eu tinha entendido que a função do preço, né, era regulamentar naturalmente, sem a necessidade de lei, as relações de mercado. Definir quais vão ser as profissões que vão pagar mais, porque tem mais demanda por aquela profissão. Definir qual é o produto que vai ser mais produzido, porque vai ter mais demanda, então aumenta o preço. Definir quais são as profissões que vão se tornar obsoletas, porque a mão de obra vai ser cara demais e é melhor automatizar. Então, é isso que eu tinha entendido, né, da função do preço, né, que tinha essa função de determinar quais produtos eram mais produzidos, porque quanto maior o preço, maior o incentivo pra produzir, quanto maior o incentivo pra produzir, mais é produzido, quanto mais produzido, menor o preço. Então você diminuiu o preço que tinha sido aumentado no primeiro momento, mas com aumento de produtividade ou com aumento de atores do mercado, você diminuía. Era isso que eu tinha entendido, mas eu entendi errado. A função do preço é outra, a função do preço é ser barato. Ser barato ainda que seja por obrigação, por imposição do Ministério da Justiça. Realmente, eu sou incapaz de compreender a raciocínia, assim, eu não entendi nada de Milton Friedman, porque Paulo Guedes, né, o formado lá e tal, tá fazendo aí controle, nota de 200 reais e tal. Eu tinha entendido também que o preço também tinha a mesma função pra própria moeda, né, que você não aumentava a oferta monetária, que você não imprimia dinheiro, porque quanto mais dinheiro, como todo produto, quanto mais oferta, menor o valor. Então, se tem mais dinheiro no mercado, o dinheiro vale menos. Se o dinheiro vale menos, o preço de tudo sobe, porque não é o preço que tá subindo, é o valor do dinheiro que tá caindo. Eu tinha entendido isso, né, quando eu li as primeiras duas vezes ali que eu li o livro pra escolher, que eu só li duas vezes, não sou que nem o Paulo Guedes, não, leu quatro vezes a teoria do juros da moeda do Keynes, o negócio de ficar lendo, relendo o mesmo livro, quatro vezes é além, vai além da, né, da capacidade que eu tenho e tal. Eu gosto de ir indo pras outras obras. Mas eu tinha entendido isso, mas parece que não, parece que a função do preço é obedecer o presidente da república, né. O presidente da república vai lá, manda, a população fala, presidente, tá caro. O presidente fala, opa, tá caro, tá caro, tão reclamando pra mim, eu vou lá e mando o Ministério da Justiça notificar. É um negócio meio, meio Figueiredo, né. Eu vou implementar a democracia, quem não quiser, eu prendo e arrebento, né. Mesma coisa, eu vou baixar o preço, quem não quiser baixar, eu prendo e arrebento. Não é o fiscal do Sarney, agora é o fiscal do Bolsonaro, eu sou fiscal do Bolsonaro, né. Eu vou lá, acho que até eu vou lá me alistar pra ser fiscal do Bolsonaro, né, pegar o pinzinho, né, lá, tá, tá. Viver um dia de, de, um dia de princesa, só que em vez de, 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 de vestir uma coroa, eu vou estar com o código de defesa do consumidor. E quem sabe ali, né, um negócio de fiscal do Bolsonaro, né, chamar o Russomano, ó lá, meu colega, pra, pra fazer parte, dar uma fiscalizada no preço. Realmente eu não entendi nada, gente. Eu tinha entendido que a União Soviética tinha falhado, porque com a estatização dos meios de produção, você não tinha mais preço. E como você não tinha mais preço, não tinha como você planejar a economia de maneira centralizada, porque você não sabia aquilo que era mais demandado e aquilo que era menos demandado pelos consumidores. Então eu tinha entendido, na minha visão ignorante, que uma das principais razões pelas quais a União Soviética falhou e colapsou, foi porque ela precisava importar catálogo de preço dos Estados Unidos, pra saber o que produzir na União Soviética, mas a oferta e a demanda da União Soviética era muito diferente da dos Estados Unidos. Então no final eles conseguiam fazer foguete, mandar o cara pra órbita da Terra, mas não conseguiam fazer toalha, não conseguiam fazer papel higiênico, não conseguiam fazer coisas básicas. Porque a produção centralizada deles, não só a produção centralizada, mas também o direcionamento de profissões, o governo escolhia sua profissão. Eu tinha entendido que isso tinha dado errado, porque o sistema de preço serve inclusive pras pessoas escolhendo suas profissões, pra irem pras profissões mais rentáveis, e que não tinha dado certo na União Soviética, porque o governo tinha escolhido isso pras pessoas. E que governo nenhum, eu tinha entendido isso de Milton Friedman, governo nenhum tinha capacidade de definir as aspirações, os anseios, as demandas e as ofertas de cada pessoa. Eu tinha entendido isso, né, cara, mais ou menos isso, né, socialismo não dava certo. De Mises também, que eu li, né, o problema do cálculo econômico sobre socialismo, livro de Mises, pra quem se interessar, e for mais inteligente do que eu, porque eu não entendi nada, eu tinha entendido que era isso, né, o socialismo era teórico, porque muita gente dizia, ah, o socialismo na teoria é lindo, né, mas na prática não funciona. Eu tinha entendido que na teoria já não funcionava. Por quê? Porque o Mises tinha refutado o socialismo mostrando que, se o socialismo se baseava no planejamento central, pra fazer o planejamento central, você precisa de informações sobre o preço, pra saber aquilo que é produzido e aquilo que não é produzido. Se você precisa de informações sobre o preço, o meio de produção não pode estar estatizado, mas se o meio de produção não está estatizado, não é socialismo. Então, né, não tem como ter socialismo. Eu tinha entendido isso, mas parece que não, parece que o Paulo Guedes que tá certo. Talvez o Muro de Berlim não tenha nem caído, deve estar lá até hoje. Vou comprar uma passagem lá pra dar uma verificada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho